opa tudo bem tá estudando pro enem prova chegando aí você tá achando que não vai dar pra não vai rolar matemática então veja esse vídeo até o final eu sou o professor renato oliveira e junto com o professor marcal nós ajudamos nossos alunos a transformar a história das suas vidas através do método mpp e nesse vídeo você vai desvendar toda a matéria da prova em 15 minutos isso mesmo como assim toda matéria em 15 minutos nós vamos falar das principais aqueles assuntos que vocês têm que acertar porque no enem vão eles vão cair e vão ser um diferencial na sua nota você vai ver que se você dominar eles pegar a tua nota do ano passado qualquer outra prova que você já tenha feito se for a primeira vez a sua média vai lá em cima eu tenho certeza disso então fica comigo mas antes inscreva se nosso canal ative as notificações o sininho porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal esse é o primeiro passo para você aprender matemática continuando no primeiro passo para você aprender matemática baixo material da aula aqui embaixo tá legal que assim automaticamente você entra na nossa lista vip e recebe conteúdos diário diários não perdão recebe conteúdos exclusivos por e mail não é diário tem uma rotina que a gente manda mas a gente manda tudo isso pra você aproveitar isso não passo vem comigo até o final que eu te falo então vamos lá mas antes começar queria mostrar pra vocês um caso de sucesso do alas que você deve estar falando pensando assim errado que é método mpp eu nunca ouvi falar nesse seu método matemática para passar de ensinar matemática e temos diversos casos de sucesso de pessoas que assim como você de repente estavam pensando em desistir já tinham até autoestima lá embaixo e após o método transformar as histórias da sua vida como é o caso do alas só quero deixar meus agradecimentos aqui os professores marcar o renato olivera por salvar as nossas vidas através do método mpp conheci vocês por uma prima que foi aluna presencial e hoje é funcionária pública da prefeitura muito bom fiz a prova de agente educador do rj graças a vocês acertei seis questões quantas eram dez cara acertou sessenta por cento será que antes do método o alas teria acertado sessenta por cento coisa que antes era quase impossível de acontecer daí vem a nossa frase aqui da família mpp qual é a frase o impossível é possível o impossível é possível né virei fã do método a partir de hoje não temos mais a matemática reza obrigado fiquem todos com deus então é possível é possível então se você está temendo vem comigo que assim como o alas o método vai transformar sua vida e você vai conseguir seu objetivo vamos lá antes de começar minhas redes sociais estão aí instagram e facebook do marcão também a gente troca lá e que segue de volta e se embora galera nós vamos fazer cinco questões aqui que você já deve ter visto material mas são cinco questões que caem em toda a prova do nem cai muito são os assuntos mais cobrados tá então acontece se você arrebentar nessas você vai se dar muito bem então vamos lá pode contar em 15 minutos que a gente vai aprender vamos lá se a questão que é muito interessante do enem ppl tá o gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no brasil em milhões de unidades no período de 2006 a 2011 de acordo com o gráfico a taxa de crescimento do número de aparelhos no brasil de 2007 para 2011 foi de aí você meu deus como é que eu vou fazer é muito simples foca em 2007 ou para que não foque 2007 e foque 2011 2007 qual foi o valor 2007 o valor foi 120 98 em 2011 galera o valor foi 224 02 qual foi a taxa de crescimento uma taxa de crescimento a taxa de crescimento é só você diminuir os dois tá fazer a conta que o 224,02 tudo bem menos a taxa de crescimento foi 103,04 tudo bem ou seja tá se a minha taxa de crescimento foi 103,04 aí galera o aluno MPP que que ele vai olhar pô você pode fazer uma regra de três mas dá uma olhada nas opções qual o valor normal o valor de 97 120 98 cara qual é a taxa de crescimento quanto aumentou 103,04 a letra c a letra d ea letra e estão fora porque porque quando eu falo que teve um aumento de 103 muito cuidado também o inimigo querendo agir não é não são 103,04 por cento quando eu falo que teve um aumento de 103,04 a taxa de crescimento foi essa a taxa de crescimento ela não foi maior que 100 por cento porque para ser maior que 100 por cento tinha que ser mais de 120 noventa e oito então eu já elimina a c a d e a e aí eu fico com a a e com a b cara 103,04 também próximo de 120 98 tal não tá pode ser um aumento de oito por cento nunca nunca vai ser um aumento de oito por cento oito pontos 53 o aumento é quase sem por cento então qual é o gabarito letra b marco v da vitória se embora então deu uma olhada diversas questões do enem vocês fazem assim analisando então pega maldade que aqui né pra não dá mole sentir o cheirinho da maldade mas como seria você armaria a regra de 3 120 98 é 100 por cento 103,04 x você ia multiplicar cruzado aí fazer as contas e no final daria né aproximado né 85,17 por cento certinho tudo bem mas muito cuidado te dei poderes aí né você vai sair daqui quase um x-men né um super homem sei lá se você prefere o outro universo né você vai sair um super com cheio de super poderes aqui para arrebentar na prova da lei tudo bem pegou a visão analisando tu já matava tá bom então vamos lá vamos seguir vamos a próxima sem querer como diz o marcão sem querer querer cobrar cocó simbora meu irmão pra cima dele vamos lá simbora um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características ele exibiu uma foto do vaso na escala de 1 pra 5 em relação ao objeto original né para um artista para ver melhor os detalhes do vaso o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original opa na cópia impressa o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado meu deus como é que eu vou fazer galera questão de escala cai muito nessa situação só você fazer assim ó tem a foto né a cópia impressa não foi isso que falou a impressa não e a original original óbvio que vai ser maior né essa questão é bem tranquila você sabendo que olha pra cá ele falou que na impressa são 30 centímetros só que as dimensões foram triplicadas em relação à foto então se aqui é 30 que vai ser 10 por quê porque a foto para impressa foi multiplicada por 3 para voltar a dividir 10 e ele falou que a razão a escala de 1 para 5 então para chegar na foto lá para dar do final é só pegar 10 e multiplicar por 5 vai dar quanto 50 centímetros o gabarito letra c o gabarito letra c não se estressa tudo bem da trama óbvio de são assuntos que vão cair nem cara cai 10 na aqui ó 30 como triplicou virou 10 tudo bem tudo bem até aí agora da foto por original a escala de 1 para 5 desenho escala o que tamanho do desenho para o tamanho real tamanho do desenho é 10 o real é só multiplicar por 5 vai ser sempre 5 vezes para chegar no original 10 vezes 5 50 centímetros letra c na tua questão sem se estressar né meu deus era só isso era agora nós vamos ver uma questão de análise de gráfico galera isso mesmo análise de gráfico porque cai direto né filho cai vai cair tá bom então vamos lá na intenção de ampliar suas fatias de mercado as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções uma operadora oferece três diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente apresentados no gráfico um casal foi a loja um casal foi a loja dessa operadora para comprar dois celulares um para esposa e outro para o marido ela utiliza o telefone em média 30 minutos por mês então a esposa né quanto ele em média 90 minutos por mês então é ela 30 e 90 subiu agora vamos lá com base nas informações do gráfico qual plano de menor custo plano de menor custo custo para ela vai ser o que tiver mais abaixo qual que está mais rápido para cada um deles para cada um deles então vamos lá eu tenho só que me ligar na esposa e no marido no tempo deles a esposa e o marido tá bom a esposa galera ela leva 30 minutos né já o marido usa 90 minutos correto então vou focar aqui na esposa primeira esposa onde tem 30 minutos eu vou fazer um traço custo e o menor custo para ela vai ser o que tiver mais abaixo qual que está mais abaixo esse aqui ó esse essa linha aqui galera representa o plano que galera o plano C tudo bem essa linha aí representa o plano C que ela tá tracejadinha né um pouquinho tracejada pode ver no teu material tá bom então a esposa tá no plano C isso que é importante baixar o material tu vai ver que tá tracejadinho já o marido eu vou focar no 90 marido eu foco aqui no 90 ela tá um tracejado pequenininho o marido eu foco no 90 onde é o menor do marido galera marido menor é o tracejado mais tracejado que é o plano que B então a esposa pra ter o menor custo tem que pegar no plano C e o marido no plano B qual resposta tem isso? letra E de eu vou passar no ENEM com o método MPV plano C para a esposa plano B para o marido show de bola? beleza simbora lá pra próxima questão de área também vai cair no ENEM tu sabe que isso vai cair então vamos lá um artista deseja pintar um quadro em um quadro uma figura na forma de um triângulo eclátano show de bola ABC de lado 1 metro beleza com o objetivo de dar um efeito diferente em sua obra o artista trace segmentos que unem os pontos médios D, E e F isso que é importante une os pontos médios D, E e F dos lados BC, AC, AB respectivamente colorido um dos quatro triângulos menores qual é a medida da área pintada em metros quadrados do triângulo D, E e F? galera como ele traçou todo o ponto médio ali essa área aqui galera ela é um quarto da área total tá por que um quarto da área total? porque são quatro pegou aquele triângulo dividido em quatro partes iguais né ponto médio quatro triângulos então o que é que eu vou ter que fazer? achar a área achar um quarto na área total tudo bem? porque é a quarta parte né e a área total a área do triângulo eclátano como é que eu faço para achar a área do triângulo eclátano galera? a área do triângulo eclátano é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 tudo bem? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 como o lado é um a área da área pintada vamos chamar assim vai ser um quarto né porque é um quarto da área total um quarto vezes a área do triângulo que fica um ao quadrado raiz de 3 sobre 4 já mata né aqui um ao quadrado é um né não vai mudar nada fica só a raiz de 3 em cima 4 vezes 4 dá 16 então em metros quadrados fica a raiz de 3 sobre 16 metros quadrados qual é meu gabarito? letra B de bola marca aí o V da vitória show de bola não se estressa só dividir em 4 partes iguais é um quarto da área total e a área do triângulo eclátano tem que saber porque vira e mexe e cai tá bom? isso aí também é outra questão do ENEM acabei nem colocando são 5 questões do ENEM que nós estamos fazendo nesse caso aqui também tá? é outra questão do ENEM que eu acabei também nem colocando qual foi o ano todas são de 2017 se não me engano 2018 vamos lá para uma feira de ciências dois projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de um projétil B interceptar o A quando esse alcançar a sua altura máxima a questão é bem legal porque nós vamos trabalhar duas ideias aí a ideia de função do segundo grau e a ideia de função do primeiro grau são dois assuntos que estão presentes todo ano no ENEM como eu te falei aqui são os assuntos que assim para dar toalha de nota vai em cima para que isso aconteça um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea então parabólica né e retilínea o gráfico e aqui ele mostra né esse daqui é o B o B esse pontinho aqui estranho e o A esse daqui tudo bem é o gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas vamos lá com base nessas simulações observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado para alcançar o objetivo coeficiente angular coeficiente angular é o A né da reta que representa a trajetória B deverá ser a reta que representa a trajetória B aí você meu Deus galera na real o que que ele falou eles tem que ser atingido quando tocar a altura máxima ou seja a reta eita não ficou bem reta né o que que ele falou eita a intenção deles é essa que a reta seja assim como essa de vermelho ele quer saber o que vai acontecer com o eficiente angular galera método MPP na veia coeficiente angular você faz como fechando os triângulos cara vamos ver aqui ó vou botar assim ó coeficiente angular angular da figura vou botar o da figura tá bom da figura do jeito que ele deu o angular da figura do jeito que ele deu olha pra cá aqui e aqui tudo bem cara pra achar o coeficiente angular só você fechar esse triângulo né que ele é a variação do y e do x né então na real aqui tem quanto do 0 pro 12 tem 12 e aqui tem 6 então a coeficiente angular da figura é 12 dividido por 6 que dá 2 tudo bem agora eu vou achar o coeficiente angular do que eu quero né do que a questão quer coeficiente angular do do que a questão quer botar aqui sim do que a questão quer e fica melhor pra você entender coeficiente angular do que a questão quer tá coeficiente angular que a questão quer tem que pegar no ponto máximo dele ou seja tem que pegar aqui ó e aí ó e aí ó deixa eu botar aqui maior né 6 pra baixo triângulo ó triângulo bonito daqui pra cá galera do 0 pro 16 vale 16 e daqui pra cá vale 4 então o coeficiente angular aqui galera vai ser vou botar até de vermelho coeficiente angular vai ser 16 dividido por 4 que dá quanto? 4 show de bola então qual é o angular da figura? 2 qual é o que a questão quer? 4 vai ter que acontecer o que? aumentar 2 unidades é isso que vai ter que acontecer ele vai ter que aumentar o que? 2 unidades por que? de 2 ele vai ter que passar a ser quanto? 4 show de bola? de 2 vai passar a ser 4 então qual é a letra aí? letra C muito bom muito bom letra C né aumentar 2 unidades opa calma aí né agora deixa eu voltar aqui gabarito é a letra C vou deixar aí pra você copiar tudo bem? então falou ó de função do segundo grau falando de altura máxima né esse assunto que cai todo ano e falou de angular coeficiente angular então ele vai ter que aumentar 2 unidades copia aí pra gente trocar uma ideia show? beleza então então ó cumpri minha promessa palmas muito bom muito bom se você sabe esses 5 assuntos você domina você vai muito bem né né óbvio que tem outros assuntos tem muito mais assuntos mas esses são os assuntos que sempre estão presentes na prova do ENEM deixa eu apagar aqui esses são os assuntos que sempre estão presentes ó se você chegou até aqui você tá de parabéns vamos combinar uma coisa toda vez que a gente acabar a gente bate palmas rumo ao ENEM é o nosso dia rumo ao ENEM né rumo ao ENEM nota máxima do ENEM vamos melhorar a matemática do ENEM e se você quer realmente melhorar o primeiro passo é o que? tá inscrito no nosso canal e ativar as notificações que todo dia tem vídeo e baixar o material pra entrar na nossa lista VIP e receber mais conteúdo além do que a gente dá aqui no YouTube e o segundo passo galera é o que? você quer aprender o ENEM? dá tempo ainda vai estudar com a gente pelo nosso curso nós temos um curso de matemática pro ENEM é o matemática pra passar no ENEM isso mesmo faz uma coisa aqui embaixo em algum lugar tem um link clica e vem ver tudo que nós estamos oferecendo pra vocês nesse curso choro e bola? beleza? então vamos lá pra nossa mensagem galera isso aqui eu acredito muito onde há estudo há sabedoria cara quer mudar de vida? estuda nossa vida só muda a partir do momento que a gente estuda eu falo por mim cara pobre né nasci no subúrbio pequena já e eu acordei pra isso quando tinha 18 anos eu acordei cara ou eu estudo ou eu estudo só vou mudar de vida se eu estudar e continuo estudando estou estudando cada vez mais então se embora que a gente só vai mudar de vida se a gente estudar eu sei que teu pai de repente fala isso mas é a mais pura verdade escuta que ele já passou por muita coisa que você não passou e vai passar se você seguir eu tenho certeza que você vai passar pelas coisas mais tranquilas se tiver alguém te falando teu caminho vai ser mais fácil errar todos nós vamos errar até porque quando a gente erra a gente aprende e se a gente aprende a gente evolui e a vida é uma eterna evolução show de bola galera muito obrigado a todos estou ficando por aqui semana que vem eu estou de volta com mais uma aula pro ENEM valeu um beijo até lá